No campo do Mossoró, olhares curiosos, mas nada a esconder. O momento é de avaliação. Jovens atletas estão sendo analisados pelo técnico Alan Frederico, que valoriza a premissa de conhecer novos talentos. É muito importante para a gente ter o nosso primeiro contato com os atletas da casa. O MEC já vem desenvolvendo esse trabalho pelo professor Ayrton. E aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns que eu não conhecia. E nós estamos tentando organizar algumas coisas, porque nós temos que aproveitar isso para o Matutão, para estar essa cidade, e assim consequentemente. Então é interessante de conhecer. Essa primeira semana nós já tivemos uma boa noção. Hoje nós já organizamos um pouco. E aí aos poucos nós estamos avaliando, dando mais tempo também para avaliar o atleta, não chegar aí em forma de peneirão. Nós não estamos dessa forma. Nós estamos com pré-indicações. E dessa forma nós vamos dar um tempo para o atleta para se adaptar um pouco. O técnico destaca a participação de parte deste elenco em competições como o Super Matutão e a Taça Mossoró, para gerar rodagem. São duas competições importantes, tanto para os jovens, como também para a gente iniciar a nossa base para a segunda divisão. Essas duas competições, elas lhe dão um volume de treinamento muito importante, tanto nos aspectos físicos, psicológicos e técnicos, né? É muito importante que o atleta passe por esses estresses, para que quando ele chegar na segunda divisão, no dia da prova ele está um pouco mais adaptado, como a gente pode dizer, né? Então é importante que esse trabalho seja continuado. E esses dois campeonatos são de grande valer para a nossa preparação e para aqueles atletas que vão chegar também. O momento aqui é de avaliação para pelo menos três competições diferentes. A começar pelo Super Matutão, que vai ser realizado pela Federação Norte Rio Grandense de Futebol. Em sequência, a Taça Mossoró, voltada para o futebol amador. E depois, a segundona. Essa garotada que pede passagem por aqui, espera conseguir um espaço dentro do elenco do MEC para essas oportunidades. E, consequentemente, participando de cada competição dessa, pode, quem sabe, ter sucesso na segunda etapa, principalmente pela luta pelo acesso. As avaliações, nós não podemos dizer assim, vamos ser a tal dia, porque são muitos atletas, né? Então nós estamos querendo julgar o sonho de ninguém. Nós estamos aqui para dar oportunidade, né? Aqueles atletas da casa, de fora, que vêm para indicações. Então nós estamos tentando mais organizar o número de atletas que passam pelo período de avaliação do que propriamente ser errar. Mas nós estamos fechando o processo para o Matutão já agora, né? Isso não quer dizer que a gente não vai receber atletas. Nós estamos sempre recebendo atletas, estamos sempre avalhando. Todo time da região faz isso. E, infelizmente, isso não existe de uma forma organizada. Então nós estamos tentando organizar de três, quatro atletas por vez, para a gente oportunizar, dar um tempo para ele se adaptar e, consequentemente, ele fazer parte ou não do nosso trabalho. Alan também valoriza a confiança do presidente João Deon, que tem acompanhado o trabalho silenciosamente, no seu estilo. E também pontua a participação de Edinho Cardoso com a sua experiência. Edinho já é uma pessoa que é da minha convivência. Desde o início do futebol, acho que no terceiro ano que eu estava no futebol, já comecei a trabalhar com ele. E a experiência dele me ajuda bastante, né? Trocar ideias, posições, e a gente vai trocando essa informação. Eu acho que quanto mais informação nós tivermos sobre o nosso elenco, sobre a nossa forma de jogar os atletas, é importante, né? Então aqueles que fazem parte da comissão, são ouvidos, são discutidos, nós sentamos, discutimos, não só Edinho, mas com todos os outros da comissão. Então, acho que esse é o nosso foco, o objetivo aqui é o Mossoró, né? Não é Alan, não é Ayrton, não é Edinho, o objetivo é o futebol, o MEC. Então, se Deus quiser, nós vamos fazer um bom trabalho para que a gente possa iniciar uma boa segunda divisão. E aí E aí E aí E aí